É isso aí, estou batendo um papo aqui na rua Luiz Lourenço de Lima. Há 10 anos atrás, batendo um papo aqui com o doutor Guilherme. Eu tive um sonho, eu sonhei. Esse sonho está tornando realidade hoje. Falei com ele que tinha um filho com 7 anos, falei daqui 10 anos vai ser titular da Seleção Brasileira. Vai para o Flamengo, com certeza, e lá vai para a Seleção Brasileira. E hoje tudo é verdade. Há 10 anos atrás, hoje é realidade. O garotão foi convocado para a Seleção Brasileira. Eu falei com ele, falei, Guilherme, daqui 10 anos vai fazer uma... Como é que fala? Como é que é? Para a minha missão, como é que chama? O profeta fala isso aí e depois acontece. Hoje tudo é realidade aqui na casa dele. Hoje é festa pura, 17 anos de idade, comemorando aqui a convocação para a Seleção Brasileira. O garotão Pedro Augusto. E veio mais um garotinho também com ele. A dupla lá do ataque do Flamengo, não é isso? Aquele situação de lugar lá no Flamengo, lá no Rio de Janeiro, é muito bom. E o ganho outro garotão, o seu companheiro de ataque. Vai ter convocado na Seleção Brasileira também. Bruninho. É isso aí. Há 10 anos atrás eu confirmei. Falei que o garotinho, o Pedrinho, o Pedro Augusto. Estou emocionado demais, não consigo nem falar, gente. É muita emoção no meu coração, no meu coração do Cidinho. Meu coração não está batendo, ele está capotando. É isso aí. Gente, espera aí. Ô, gente, ele não sabe roncar. Foi apenas um sonho, gente. Foi apenas um sonho. Desculpa o que eu... Eu deixei de fazer uma entrevista. Acabei dormindo aqui, ó. Acordei. Eu vou falar como que... Eu sonhei que eu estava no mundo real, agora eu também tenho o real. O Pedrinho não foi que eu vou acabar ainda, mas vai ser. Né, Pedrinho? É o garotão Pedrinho, marcando presença aqui no prédio do doutor Guilherme. Ele e o garotão Bruno. A dúvida do ataque está dando certo lá no Flamengo, não é isso? Não, eu sou Fluminense não, eu sou Fluminense. Ah, o que é isso, menino? Ah, Fluminense é ruim. Você é Fluminense? Fluminense é, Fluminense. Eu já torci Fluminense. Você fica sabendo da história? O goleiro Fluminense foi eu que levei lá para o Rio de Janeiro. O Ederson Ribeiro, seu pai, deve me lembrar lá. Pergunta, seu pai, quem foi o goleiro do Fluminense na 95? É isso aí. Rola na bola, já, para a velocidade lá, vai mais do garotinho. Rafael, Rafael, não, ainda não é Rafael. Estou trocando o nome do menino aí. Paulo, é Bruno. Bruno e Pedrinho na velhinha, na velocidade lá, vai mais descendo o ataque do Flamengo. Os dois loirinhos da garra, vem alta velocidade, tirou e gol. Gol de esquerda. Dois estão a bola juntos. Gol! Pedrinho, Pedrinho, o cabelo do número 10. Cristiano Ronaldo, 7. Cristiano Ronaldo. Fluminense, 6, 7. Acuário, Paulinho. Por inércio, é ruim, é? É nada. Gente, hoje eu estou marcando presença aqui na casa do Dr. Guilherme, fazendo uma brincadeira aqui. Eu sonhei como se fosse há 10 anos. Eu sonhei como se fosse há 10 anos para frente. Se Deus quiser, com certeza, vai ter realidade. Pedrinho vai ser convocado do Flamengo. Ô, Pedrinho, ô, Pedrinho. Pedrinho, convence o seu colega que leva aí pro Flamengo também, o Bruno. O Bruno está mais pra Biro-Biro. Biro-Biro-Biro-Biro-Biro-Biro-Biro-Biro-Biro-Biro-Biro-Biro. Biro-Biro, deixa uma comida daqui no prato. Ô, Biro-Biro. Biro-Biro, vou fazer uma entrevista com o Biro-Biro aqui, ó. Ô, garotão, quantos anos você tem? Eu tenho 8. Oito anos, como é que é o seu nome? Bruno. Bruno, o seu sonho é jogar no Flamengo ou no Fluminense? Fluminense. E tem... Ah, não, eu vou ser médico. Você vai ser médico? Sim, acho. Mas posso ser médico do time Fluminense também? Pode? Sim. O seu sonho é jogar na seleção ou seu doutor da seleção? O médico da seleção brasileira? Ah, você é doutor de tudo. Daqui a 20 anos, daqui a 20 anos mais frente, se Deus quiser com certeza... Assi! Assi! Assi, Real Madrid! Assi, 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 Real Madrid! E o, e o, e o, e o, e o Pedrinho? Daqui a 10... O que vai acontecer quando você crescer? Hoje você dá quanto certo? Daqui a 10 anos você tá no Flamengo? Assi, Assi, Real Madrid! Você vai pro Real Madrid? Não. É, eu vou falar o Nárcio. Ô, Pedrinho. Assi, 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 ô, Nárcio. Ô, Pedrinho, se eu te perguntar, olha bem nessa câmera aqui. Olha aqui, olha aqui na câmera, Pedrinho. Pedrinho, olha aqui. Olha nessa câmera aí, foca bem aqui, ó. Se você tiver uma proposta pra ser jogador do Flamengo, pra ganhar 20 mil, e uma outra de uma revista pra você ser modelo, o homem mais bonito do Brasil, você vai com 40 mil? Vai ser modelo ou vai ser jogador? Modelo, jogador, jogador, jogador. Jogador e modelo, pelo menos. Tem um cara no... Tem um cara no Brasil, esqueci o nome dele, Pedrinho, não sei de que lá. Pedrinho, gostou do chaveiro na mochila? Aí, Isabela, gostou do chaveiro na mochila? Beijo, então você vai pro quê? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É verdade. Mas vegetariano come peixe, come não? E vegano que não come peixe. Veja, tá aí. Não come nada, que macha é ninguém. Quem virou vegetariano? Isabel. Alô, boa noite, um abraço pra todos. Um abraço do Rio de Janeiro que tá aqui falando um pouquinho. Eu sonhei, é o sonho que eu tive. E diz, Isabel, virou isso? Não, não. Tchau.